Parcela de R$ 3,99 você pode pagar no seu carro e tudo isso é aonde? Aqui na Dara, gente! Então olha só, gente, esse C3, você não vai acreditar! Pessoal que está assistindo aí o Clicar, hoje a promoção são três carros aqui que eu vou anunciar hoje, parcelinha de R$ 3,99, um C3 2011 completinho, 1.4 com ar, direção, vidro, trava, ou você pode fazer à vista R$ 22,990 ou então uma pequena entrada mais parcelinha de R$ 3,99 apenas. E tem outra opção, Celta! Olha esse Celta também, gente! É um Celta 2011 também, esse carro só não tem o ar-condicionado, gente, mas é um carro quatro portas com direção, vidro, trava, R$ 22,990, pequena entrada, parcelinha de R$ 2,99 e olha, ele não é 2011, é 2012, melhorou mais ainda, hein? Uau, agora, olha eu, já correndo aqui esse Uno! Olha o Uno, Uno sim, esse é 2011, R$ 22,990, uma pequena entrada, parcelinha de R$ 3,99 apenas. Avenida Mar, 151966, telefoneu 3755... 4444, vem pra cá! Então para! Compra aqui na Dara! Concessionária da Dara Chevrolet no setor de seminovos, eu não estou acreditando nos preços que eu estou vendo e você aí de casa também não vai acreditar. Este cara aqui, endoidou, quer vender, quer vender um carro pra você e falou pra mim que vai abaixar ainda mais os preços. Duvido! Vamos ver então? Peraço, esse aqui é um Celta quatro portas. Celta quatro portas 2012, completo, gente, esse carro é completinho, quando eu falo completo é ar, direção, vidro, trava. De R$ 23,490, você me dá uma pequena entrada, parcelinha de R$ 419 ali. Agora sim, quero ver, ele falou pra mim que ia baixar, vem aqui, vem aqui, palavra é dívida. Tá bom então, pra você que está assistindo, R$ 3,99 apenas. Mas prometeu, cumpriu, vem comprar esse carro que vai vender rapidinho. Agora, peraí, tem esse Gol aí, o que você consegue? Olha esse Gol aqui também, gente, esse Gol duas portas, 2010. É de R$ 17,990, eu faço parcelinha lá, ó, R$ 331 apenas. Peraça, não brinca comigo, vai. O que você consegue diminuir? A parcela já está baixa. Tá bom, vai, R$ 2,99 então, pra você que está assistindo. Gente, aqui na Avenida Mackenzie, vem pra cá, R$ 966, o telefone é o 3755... R$ 4444. Fique aí, porque daqui a pouquinho tem mais loucuras aqui na concessionária da Araxafrelé. Peraça, que número é esse? Um. Então, ó, tá tudo certo, ele não tá realmente aí, ó, voando, não. Ele tá sabendo o que ele tá fazendo, ele esteve pro S&M saber que é o número um. Só porque, gente, aqui, ó, as parcelas já são baixas e ele vai baixar ainda mais. Concessionária da Araxafrelé, impossível você não vir pra cá e sair com o carro. Gente, fala o preço desse carro pra gente. Gente, olha esse Classic 2008, eu não tô louco, gente. É pra você que tá assistindo, é promoção mesmo, é pra queimar o estoque. Classiquinho 2008, de R$ 17,990, você me dá uma pequena entrada, parcelinha de R$ 3,99. Tô falando lá no vidro da R$ 419, ele abaixou pra R$ 3,99. Não quero nem saber, é R$ 3,99. Tá sabendo o que tá fazendo. E agora, esse Celta lindão. Olha esse Celta aqui, 2011, quatro portas. Esse carro aqui, ele tem direção hidráulica de R$ 19,990. Eu faço pra você que tá assistindo R$ 18,500 apenas. Muito barato, e a parcela, se você quiser, a parcelinha baixa também, né, Peraça? Exatamente, pode parcelar também. Agora, pra finalizar esse bloco loucura, Peraça, ô meu Deus. Corsa Sedan 2006, de R$ 16,590, parcelinha apenas de R$ 2,99. Não tô louco, é R$ 2,99. Não tá mesmo, porque ele sabe muito bem que tá fazendo. Avenida Mackenzie, um 966, o telefone é o 3755-4444. Aí sim, é só correr.